Se você ainda tem dúvida, quer conferir alguma coisa, você pode vir aqui com o paquímetro, ó, e confere a distância do arco do cupido, né, ó, a largura do arco do cupido, que é o meio e o filtro com o outro aqui, ó, ó, ele está certinho, né? Você pode também estar conferindo aqui, ó, a largura do lábio dela, ó, que encosta com a boca até o final e do outro lado a mesma coisa. Você pode estar conferindo, se você tiver com um pouco de medo de estar fazendo. Na boca dela tem uma coisa aqui muito interessante que eu quero mostrar pra vocês, pra vocês não caírem nessa, que pode acontecer. Percebe que aqui em cima tá meio roxinho, ó, bem aqui assim, ó, bem rente a minha linha, é onde eu fiz esse risco branco aqui. É, a pessoa às vezes com pouca experiência, o que ela faz? Ela vem e faz a linha aqui, ó, achando que esse roxo também é lábio, e não é, isso é mancha da pele dela.